Ah, tem, tem aqui, ó. Fala, galera, sejam bem-vindos ao Two Players, eu sou o Sandalias. Eu vou pro seguinte, que eu tava seguindo aqui uma coisa, mas um jogo me levou ao outro e eu não percebi. Eu vou fazer as guerras tribais, pra que comece da guerra. O jogo acabou me levando pra isso, eu nem percebi que eu tava indo pro... Pode ser como é que eu saio daqui também. Que eu, sem querer, sem querer eu acabei caindo nessa coisa do gizmo aí, que é pra arrumar o Mectom, eu não vou poder falar com o Mog pra poder matar um dos... os malucos. Vamos ver. Tá, eu vou... Vamos te fazer isso. Não, aqui eu tô descendo pro lugar de errado. Antes de fazer isso... Vamos pra guerra. Meu objetivo nem era aqui. Tava indo. Coisa que acabei chegando nesse objetivo. Tava indo até mesmo. Não é mais perto disso. Tipo... Tipo. Pega洲. Ficaça o deserto! Tempo de ensino... Cri��! Exco. O que é? Você usou toda a sua energia clínica. Você está brilhado. Você está brilhando. Eu não acho que você owes isso. Você está brilhando? Eu vou dar uma ajuda para o Giz, mas não era meu objetivo, era ir para a guerra tribal. Essa é uma tribe de Jagni, Luz. . 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 Não vai acontecer com a energia de York. 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 Vamos lá. 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 Tem dois. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Ahem Tô tentando né, mas tá difícil chegar lá É um caminho muito fácil chegar lá Não consigo criar uma arma, será agora? Agora eu consigo, caralho Tô tentando me fazer uma arma Tô tentando me fazer uma arma Tô tentando me fazer uma arma Por aqui É a começar... Eu não quero mais subir Chega esses bichos Eu sou ainda zumbulando Falta uma... Uma lâmina longa Puts, se você queira por aqui Caralho, deixa eu ir lá Vamos ver que não é por aqui não Nossa, ela vai para o outro lado Vou dar ali, já subo reto ali Eu pensei que ele era aqui do lado Que nada Que nada Tô longe pra caralho do bagulho Que nada 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 Eu vou passar por aqui Então, quando tu acha uma coisa ai tu vai seguir aquela coisa, ela te leva para outro lugar. Essa coisa tem 25 coisas, então tu vai fazendo todas as coisas daquela coisa, o bambulho fica muito louco. O bambulho. 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 Tchau. 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 e deixe a área limpa A árvore de árvore, o único tipo de árvore que você ainda pode encontrar crescendo A árvore de árvore de árvore A árvore de árvore O cara tava pertinho E eu vi um negócio de refém Vou lá ver aí Aquele negócio de refém Ele foi pro outro E no final de conto não cheguei Os jogos assim de mundo aberto Vai fazendo uma coisa Vai pra outra Quando vê O objetivo principal não lembra o que que tava fazendo Vô tipo um grupo de guerra Vamos lá guerrilhar agora Agora vamos pra guerra mesmo Mercadorpas Outpost Uma Jagnia A fortaleza Vamos ver Vamos ver Ele diz que o libertador Ele diz que o libertador Ele diz que o libertador O poder não é possível O poder de uma forma De uma forma de descanso Ele diz que o libertador Ele diz que o libertador é o poder de uma forma de descanso Vai então 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 vai vai então Vai então vai vai então Vai então vai 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 então 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 Vai vai então Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Zona ameaça biológica, zona... Zona morta, caralho. Zona morta, caralho. Zona morta. 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 O que é isso? Estou na porta Tem muita coisa para mim ver Acho que vou ficar por aqui galera O bagulho foi louco Obrigado A Jagnitribe primeiro nesta aqui há muito tempo Eu vou ficar bem aqui galera Aqui para continuar o jogo daqui Você não consegue caminhar debaixo de terra assim todos os dias Ok Ficar aqui paradinho Não esquece galera de se inscrever Deixar o seu like E tchau Tchau Tchau